Muito bem pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com Unity Pra você começar a criar seus próprios jogos em 2D, 3D, o jogo que você quiser E eu vou te passar isso num tutorial completo, rápido e prático, ok? Olha só, aqui no canal já tá com bastante conteúdo E como o YouTube, vamos dizer assim, eu tenho tempo livre O seu like e a sua inscrição ajuda demais pra fortalecer o canal, tá? Então essa é a sua forma de retribuir, porque é uma coisa extremamente fácil de você fazer E vai me ajudar muito, ok? Sem mais delongas, vamos fazer uma transição pra tela pra você aprender Unity Bora lá! Muito bem pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer pra começar a trabalhar com Unity É criar o nosso projeto Pra baixar o Unity é muito simples, tá? Você instala o Unity e depois você vai ter o Unity Hub Pra você gerenciar as versões ou o projeto que você vai querer criar, tá? Eu já tô partindo do princípio que você tem o Unity Se não é só acessar o site da Unity e instalar, é 100% gratuito Beleza? Se tiver qualquer problema na instalação, coloca aqui nos comentários Vamos dar um new aqui E eu vou criar um projeto em 3D já, tá? Lembrando que com Unity você pode criar jogos em 2D ou 3D Eu vou usar o 3D porque com base nesse conhecimento que eu vou te passar Você consegue facilmente aplicar no 2D, ok? Vamos criar aqui tutorial... Opa, desculpa Tutorial YouTube Colocar em 3D e bora lá! Muito bem pessoal, então eu tô aqui com o meu projeto do Unity aberto E como vocês podem perceber, a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que entender do Unity Primeiro aqui são algumas opções que eu não vou chegar a explorar aqui Porque eu vou tentar fazer esse tutorial da forma mais rápida possível E a segunda coisa é o que a gente tem aqui, que é o que tem na nossa cena Uma cena no Unity também conhecida como level, tá? Quando vocês ouvirem cena no Unity, pensem no level do seu jogo, ok? Então no Game Maker, que é outra Game Agent, a gente chama de rooms, né? Cada Game Agent tem sua característica Aqui no Unity a gente chama de cena Aqui embaixo são os assets que a gente tem Assets que a gente cria, pode ser script, pode ser modelos que a gente importa pro nosso jogo Podem ser as artes do nosso jogo Fica aqui embaixo, tá? Uma coisa bem interessante é que você pode customizar esse layout Que é o que eu vou fazer agora, porque eu gosto de trabalhar com layout 2x3 Que daí fica a nossa cena aqui, que a gente edita o level E aqui o nosso jogo, a nossa perspectiva do jogo E aí você vem aqui, outra coisa que eu gosto de fazer é deixar o one column layout Então eu basicamente fiz a mesma coisa Só que agora a gente tem a nossa cena aqui O jogo aqui Aqui tá a nossa cena, né? E aqui estão os assets do nosso jogo E o inspector, vocês já vão ver pra que que serve Então aqui é a primeira dica pra você manipular o layout Você pode mexer aqui, colocar pra cá Enfim, tá? Só que perceba que agora eu não consigo colocar de novo ali na nova janelinha Então novamente eu vou vir aqui Colocar em 2x3 pra resetar E o one column layout, ok A primeira coisa que eu quero te mostrar são os objetos que tem na nossa cena De primeira, toda cena no Unity tem que ter uma câmera Então a câmera tá aqui E eu tenho uma directional light Que é pra colocar luminosidade, né? Colocar luz na nossa cena, senão vai ficar tudo escuro Então eu posso desabilitar esse objeto Ok? A gente não consegue ver o resultado ainda Porque, enfim, não tem nenhum objeto na cena Vamos criar algum objeto aqui Se eu clicar com o botão direito Eu tenho várias opções de coisas que eu posso criar Como partícula, 3D object Que é o que a gente vai fazer aqui UI que a gente vai ver nas próximas... enfim Próximo tutorial Claro que se você quer aprender tudo sobre Unity Confira os links na descrição dos cursos da Dunk Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui Pro propósito desse tutorial eu vou criar um cubo, tá? E a gente pode renomear esse cubo para chão Imagina que é o chão do nosso jogo E aqui eu posso mexer ele livremente Por que que aqui está aqui embaixo o meu cubo E aqui eu vejo ele assim? Porque aqui é a visão do meu jogo Se eu der play, o meu jogo ele está aqui embaixo, tá? Ou seja, ele é relativo à câmera do meu jogo Então se eu mexer a minha câmera Perceba que aqui embaixo vai mudar também, né? Jogos em 3D A gente tem a nossa câmera que a gente controla Então eu vou colocar ela um pouco aqui Ok? Você pode rotacionar a sua câmera Lembrando que esses comandos de rotacionar Posicionar serve para qualquer objeto, tá? Só para deixar claro A minha câmera eu quero colocar ela apontando um pouco para baixo Para ficar melhor o cubo Voltando ao nosso chão, né? Que foi o cubo que eu criei Eu posso escalar ele também Posso aumentar aqui, ó Como você pode perceber Legal, né? Desse jeito aqui a gente tem um chão E outra coisa bem bacana Que a gente já pode criar de assets também É que a gente não precisa só importar assets Eu posso criar um novo material Que seria para colocar cor nos nossos objetos Então eu posso colocar aqui Material 1 E se eu quiser colocar cor nesse meu objeto Eu chego e jogo aqui E eu posso modificar agora E colocar, por exemplo, o vermelho Olha que legal Bacana, né? Então está aqui a nossa câmera Eu vou modificar um pouquinho ela Porque a gente vai fazer um mini jogo No final desse tutorial Talvez eu possa colocar ela um pouco mais para cima Desse jeito aqui E eu vou apontar ela um pouco mais para baixo Para a gente conseguir ver tudo o que vai acontecer ali No nosso jogo Que a gente vai criar no final desse tutorial Ok? Um mini jogo, na verdade Só para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona Tá? Então isso daqui são os objetos que tem a nossa cena Ok? E a gente percebe que Logo de cara quando eu criei esse cubo Foi adicionado um Box Collider nele Junto com o Mesh Render O nome disso daqui que a gente está vendo no inspetor São os componentes de um objeto Então quando a gente cria um objeto ele tem componentes E eles podem ser desativados também O Mesh Render é para renderizar o meu Mesh Que nesse caso é um cubo Se eu desabilitar, sumiu E o Box Collider, como o próprio nome já diz É a colisão que vem nesse meu cubo Então se eu colocar outro cubo em cima Já vai ter a colisão que é criado automaticamente E eu posso desabilitar também caso eu não queira a colisão Mas enfim, para o propósito aqui eu vou deixar habilitado Ok? Beleza então Outra coisa muito interessante que tem Para você entender É que eu posso adicionar basicamente Quantos componentes eu quiser O Unity tem vários componentes que eu posso adicionar Mas aqui para o propósito do tutorial Eu quero que você entenda o seguinte Se eu der Play O meu chão vai ficar estático E na verdade o meu chão é para ele ficar estático Eu não quero que ele caia Mas vamos supor que eu queira criar um Player Que seja uma bola Então eu vou criar aqui em 3D Object Eu vou criar uma esfera Que é tipo uma bola Eu posso chamar de Player Posso renomear para Player esse GameObject E a gente vai posicionar aqui Um pouquinho para cá E se eu for dar Play A gente tem o nosso Steel Collider aqui Já tem colisão Então olha que legal Em tempo real eu posso mexer aqui se eu quiser Eu posso mexer em tempo real para ver o meu jogo Lembrando que eu já estou em Play Mode Então muitos desenvolvedores gostam de testar Quando está em Play Mode E eu posso modificar aqui Olha que legal Está vendo que eu estou mexendo aqui Mas vamos colocar uma gravidade Para dar mais vida E ficar mais realista no nosso jogo Vamos adicionar um componente Chamado de Rigid Body Ok Rigid Body aqui O Rigid Body tem propriedades Que a gente pode modificar Como uma massa O Drag O Angular Drag Eu não vou entrar muito a fundo aqui Mas se a gente for dar Play Você já vai ver alguma coisa acontecendo Eu vou dar Play aqui E Vai lá A gente tem uma bola que agora cai Simplesmente porque a gente adicionou Um componente de Física E essa Física tem gravidade E o valor da gravidade A gente tem também Então olha só que interessante Agora que eu vou dar Play Você percebe que a minha bola já cai Então se eu pegar e tentar subir ela Perceba que ela cai em tempo real Isso daqui é muito legal para você testar o seu jogo Para brincar em tempo real E agora a gente já tem aí Um objeto interagindo na nossa cena Como você pode perceber Posso mexer E você percebe que atualiza ali no jogo em tempo real Isso daqui é ótimo para vocês fazerem testes E caso você queira pausar seu jogo Para inspecionar Eu posso pausar aqui E está pausado o nosso jogo Ok Isso daqui é ótimo também Caso a gente queira ver algum acontecimento Que esteja acontecendo em tempo real Como bugs Enfim Outra coisa muito legal que a gente pode fazer É se eu quiser Como é que eu me mexo nesse mundo em 3D Então tem algumas formas A gente se mexer aqui Demora um pouquinho para você se acostumar Mas com o botão direito Eu consigo rotacionar aqui Na minha cena Com o botão esquerdo Eu posso selecionar os objetos E com o scroll do mouse Eu consigo me aproximar Ou diminuir aqui a minha cena E com as setas Eu consigo me mexer livremente Está vendo aqui E aqui é a nossa perspectiva Então se eu clicar aqui Você percebe que eu consigo mudar a perspectiva E aqui eu estou vendo por exemplo Do ponto de vista Y Aqui eu consigo ver Do ponto de vista X E aqui é basicamente para a gente ir manipulando Mas é claro que caso eu queira voltar ao normal Está aqui 100% para eu manipular Ok Bem tranquilo Demora um pouquinho para se acostumar Vamos supor que eu queira replicar esse chão Eu seleciono Eu posso dar um CTRL C CTRL V E agora eu tenho outro chão que foi criado aí Legal né Então está aí a nossa bolinha Bem bacana Show de bola Então O que a gente tem que entender agora É que a gente precisa programar muitas vezes O que a gente quer fazer Então vamos supor que eu queira que Essa minha bola se mexa um pouquinho E eu quero que ela vá colidir com o nosso inimigo E eu quero que o nosso inimigo seja destruído Eu vou dar um CTRL C CTRL V Eu vou criar um inimigo Inimigo Ok Esse inimigo Ele também tem um collider Perceba que ele está usando o sphere collider Que automaticamente Como a gente criou uma esfera O Unity associa Que vai colocar também Um colisor Vou colocar esse inimigo Um pouco mais aqui para frente Tá A minha main camera Se eu quiser mudar A minha perspectiva Field of view Que no mundo em 3D É muito importante A gente pode mudar Eu consigo ver mais Ver menos Enfim Vocês podem mudar e brincar Com esses valores em casa Mas para o meu propósito O meu inimigo Que eu criei agora Ele vai ter um material próprio Que eu vou criar aqui Né Material Material 2 E esse material 2 Ele vai ser na cor Podemos colocar talvez Esse amarelo aqui Só para o propósito Inimigo E a gente coloca Esse material 2 E agora a gente tem Uma bola branca E outra amarela Vamos criar um script Nesse nosso player Para ele se mexer Script E lembrando que o script É um componente também Mas eu vou criar O meu próprio script Que eu vou chamar de move E agora a gente vai colocar A mão na massa No código com C Sharp Ok Caso você queira aprender Em um curso completo De Unity Recomendo os links Da descrição Mas aqui a gente vai editar Nosso script E a gente vai querer fazer O nosso inimigo Desculpa Nosso player se mexer E quando colidir Com outro objeto Que vai ser Em questão O inimigo Eu quero que seja Destruído o inimigo Então vamos ver Isso daqui acontecendo Eu não vou me aprofundar Muito em C Sharp Aqui Mas se você Quer um tutorial De C Sharp Coloca aqui nos comentários Se você está gostando Dessa forma de tutorial Aqui no canal Direto ao ponto Só uma última coisa Eu vou dar uma distância Maior da minha câmera Para a gente ver O mundo inteiro Que no caso É só esse chão Que a gente tem Então eu vou dar Um zoom maior aqui E a gente pode Modificar assim E beleza A gente tem os dois objetos ali Então Eu quero que o meu player Que é este daqui Eu quero que ele vá Até o inimigo E se a gente for ver A posição que ele está Aqui no eixo X, Y e Z Se eu tentar mexer Ele para cá A gente vê que ele fica Positivo Até o momento Que ele vai colidir Ali com o nosso inimigo Então eu vou fazer Essa modificação Via script E para isso A gente tem o start Que é quando começa Só vai ser executado Uma vez E o update Que é executado A cada frame Então tudo que eu vou fazer É transform Ponto position Eu vou incrementar Um new vector tree E eu vou colocar No eixo X Que eu quero que ande 0.02F 0.0 A cada frame Ele vai andar 0.02F Até chegar No nosso inimigo Ok Vamos testar Para ver se está funcionando Vamos executar Está ali Está andando já Bateu E os dois vão cair ali Ok Beleza então Está funcionando O nosso script Bacana Você já aprendeu Como mexer O seu personagem No jogo Vamos fazer de conta Agora Fazer de conta Não A gente vai fazer acontecer Eu quero que o meu player Colida ali E eu quero que detecte colisão Como é que a gente faz isso No Unity Muito simples A gente vai criar Um método Que é o Public Void On Collision Enter Que é próprio do Unity E esse método Ele automaticamente Ele é chamado Quando eu faço Alguma colisão Então Eu vou querer Que quando Faça uma colisão Com o meu inimigo E novamente A gente pode verificar Com o que está colidindo Porque se ele toca no chão Isso daqui já é chamado Só que eu não quero Colisão com o chão Então If E aqui é claro Que é programação Que eu já estou fazendo É um tutorial curto Posso te trazer uma série Também Te ensinando a ser sharp Enfim Mas aqui eu vou dizer If Collision .gameobject .name For igual a que? Inimigo Foi o nome que a gente colocou Eu vou querer Que dê um Destroy Aonde? No meu Collision .gameobject Ok? E a gente pode fazer Também uma coisa mais bacana Ainda aqui Que depois que ele destruiu O meu inimigo Ele pare de se mexer Então a gente pode criar Uma variável aqui em cima Que vai ser um Private float Speed Que é velocidade Você pode chamar de velocidade Caso você queira Eu vou chamar de 0.02f Aqui vai ser Eu vou trocar por Velocidade E aí Como aqui Eu estou colocando De forma dinâmica Quando ele colidir No meu inimigo A velocidade Eu vou dizer Que vai ser igual A 0 Então se eu for executar O meu jogo agora É pra quando eu colidir Com o meu inimigo O meu inimigo For destruído Vai ser destruído E a minha bola Vai parar de se mexer Porque eu setei A velocidade pra 0 Vamos testar Caiu Está indo até o inimigo Vamos testar a colisão E pronto Funcionando 100% E aí vocês podem Brincar em casa Adicionar mais inimigos Caso vocês queiram Só uma observação Perceba que eu tenho Um inimigo aqui Vamos supor que Se eu replicar Esse inimigo Perceba que vai ser Inimigo 1 Não pode ter Objetos com o mesmo nome Então a gente pode Utilizar algo Chamado de tags Que é pra eu colocar Mais de uma tag No mesmo objeto Então deixa eu colocar Essa bola um pouquinho Aqui mais pra frente Talvez Vamos aumentar O tamanho do nosso player Pra gente conseguir Colidir em tudo De uma vez Colocar essa bola Um pouco maior E aí a gente vai Criar uma tag Aqui É uma das diversas Formas que tem Pra identificar a colisão Eu vou colocar Inimigo Save Vou vir no meu inimigo aqui Vou dizer que é inimigo Inimigo E por último Inimigo E aí O que a gente vai fazer É Não collision.gameObject.name A gente vai procurar Pela tag E o nome da nossa tag É inimigo Porque a gente tem Vários objetos E assim Vamos testar E é pra tudo ser destruído Agora Só que dessa vez Eu não vou tirar A velocidade dele Eu quero que ele continue indo Então vamos lá Vamos executar Dá play E tá aí Nossa bola indo E destruiu uma E destruiu a outra E ficou faltando a outra ali Deixa eu tentar mexer Talvez um pouquinho Pro lado da nossa bola Pra tentar colidir com tudo Acho que o jeito mesmo É deixar ela bem grande Pra pegar tudo de uma vez mesmo E vamos deixar ela Cair aqui Mais ou menos E vai Agora é pra tentar pegar E destruir todos os Perceba que vai sumindo Os inimigos ali Um Dois É E destruiu tudo E ela cai Legal né Bom pessoal No tutorial de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Posso trazer a parte 2 Mas com base nisso daqui Já é um pontapé excelente No Unity A gente criou um scriptzinho básico A gente trabalhou com os objetos Eu expliquei os assets Claro que é rápido né Não tem como explicar tudo de Unity Mas espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Que vai ter tutoriais Constantemente aqui Sobre tecnologia Forte abraço E até a próxima aula Valeu